Oi Youtube, tudo bem com você? Hoje no vídeo de hoje Ai, ai tá lindo, ai tá lindo Fala, quem vê esse mascote do canal? Quem é você? Você é do mau humor, né? Tá, de mau humor por quê? Me explica, ó Ah Fala, já tô bovinho É, galera Eu já tô pedindo pra se inscrever no canal Divulguir o vídeo, divulgar o canal Inscrever-se Inscreve Inscreve-se Não, me dá uma lombida no queixo Não, me dá uma lombida no queixo Tá bravo? Tá bravo? Nem mexe, deixa quieto Fala, sou lindo Sou lindo E no vídeo de hoje Como vocês já ouviram É sobre o mascote Do canal Que vai ter agora Fala Não só desse canal Também do Do canal Já passou um dia Né, Nani? E Inscreve-se também no meu canal Inscreve nesse Que é meu e do Rafa E Bom Também já peço pra me seguir Nas redes sociais E muito mais Que vai ter tudo no link da descrição Ó galera Eu tô fazendo uma Lá no meu outro canal Tô fazendo uma Con Concorrendo Eu não sei se o Rafa Vai querer participar Que é doações Pra comida Essas coisas Pros animais Que são de rua Né Neném E E A minha caixa Vai ter no link Da descrição Também Que é pra Vocês me mandarem Alguma coisa Procorrer pra mim Ajudar Também Que eu também Vou ajudar Nessas coisas Não vai ser Só Vocês E eu também E pra ajudar Muito Pra eles De Ó De Seu Norte Ai Por eles Ó E Bom Também Ai meu nariz Tô Tupidaço Bom É Eu tô sem muita Coisa pra falar Esse vídeo É só de dois minutos E alguma coisa Mas bom Esse foi o vídeo De hoje Né galera É gente Não esquece Pelas Parou Pelas Pelas Curtinhas do canal Né Pera Eu vou pegar A cama Esse foi o vídeo De hoje Tchau Tchau Ah, ah, ah.